Olá pessoal tudo bem espero que sim é um prazer imenso estar aqui de volta com vocês depois de muito tempo pessoal né na correria do dia a dia aí a gente tá bem no caso eu tô cuidando da minha saúde também atividade física mais frequência né mas se tratando de tecnologia nós estamos de volta aqui com em 211 24 graus versão o oito né um oito pidente oito né da gusty espectro e porque o gude espectro ele está aqui porque foi exatamente a equipe do gude espectro que fez o trabalho é deles com relação a sair e nesse vídeo mostrar para vocês passo a passo de como instalar e atual no Windows 24 h2 e aí se for da sua preferência você vai baixar vai estar lá na sua máquina beleza para quem já costuma ver aqui no canal baixar as ISO do gude espectro essa versão aqui é atualizada beleza mas de novo é que vamos aqui para instalação aqui ó tem ferramenta para instalação tanto na versão antiga e essa daqui eu vou mostrar aqui para você já já quando carregar essa versão antiga quanto isso eu vou falar para vocês outras ferramentas que tem aqui e você pode tá acessando aqui seus suas configurações essas HDs que tiver aqui disponível tá você tiver 2 HDs vai aparecer aqui 2 HDs aparecer aqui para você aqui fazer algumas modificações é antes da instalação entendeu E aí colocando aqui na BTN 2 só tem essa observação fazer essa cabeça antiga né e representa as coisas mais nova né antigo tem que você ter tente branco né no caso aqui dele deixou preto e branco né pessoal aí do da good espectro né fechar aqui pessoal ver se você clica aqui ó que vai ser instalação atualizado tá então fica aqui aqui ó português Brasil você clica aqui nessa nessa versão aqui tá e aqui BTN tem que ser a BTN 2 para dar o teclado com cedilha e next aqui tá perguntando se você quer instalar Windows ou reparar o seu computador computador né aqui no caso aqui tá falando aqui ó para você marcar que você tá consciente para só pedir todas as suas configurações então voltando aqui as ferramentas que você consegue acessar o seu computador aqui né as configurações aqui você consegue por essa esse ícone aqui você consegue acessar o local meio partition você consegue tá criando aí é partições né se você quiser dividir as suas partições é por ele que você faz isso temos trackdisk para você ver a saúde do seu SSD aqui tem que diz também essa versão aqui também de cheque também né tem um CPU Z que você vê a fase de agnóstico aqui no caso a descrição de todo o seu aparelho aí do seu computador na casa né mostra aqui a com ele já que já usa já conhece né você vem com a placa-mãe e no caso meio boa dia placa-mãe qual processador que você tá usando aqui no CPU então corre que eu tô usando aqui aqui eu não sei de verdade aqui em gráficos beleza aqui você vê a placa de vídeo tá enfim pessoal ele diz algo que ele te dá a descrição no seu computador aí beleza e da descrição do seu processador aí né a velocidade né o seu processador contos no que eu tenho enfim beleza eu tô passando resumindo a mente e aqui pessoal tem cada só fica aqui aí você dá uma aqui para nós tudo ele tem um índice recoveries ferramentas aqui e nos recupera e tal né é aqui aqui no caso para restaurar o sistema isso aqui na verdade é do índice né tá ligado que aqui você consegue na parte de restauração do sistema que eu não tô acessando nesse momento porque ele não tá instalado tá o memória teste também nunca usei aqui é para extrair esse aqui é o programa né e igual em ra né tá está aí eu não costumo esse problema não pessoal não conheço muito bem ele não uso mais um em ra tá para ser sincero com vocês eu uso mais em ra e aqui é o programa e aqui é o programa de aparato para você tá gravando aqui no caso é outro software memória diagnóstico ferramentas ferramentas já diagnóstico de memória né e aqui é o editor de resiste tá aqui no caso você ligar o narrador aqui é o que eu vou teclado como vocês estão vendo né e aqui você consegue também desligar caso você queira desistir tá aqui é um ins setup também um programa aqui também e muitos já conhece aqui por aqui você também consegue fazer não me engano só isso aqui é igual um programa que é igual Rufus né você consegue criar criar um pendrive botar mas é sincero não que eu usei né pensei até fazer um vídeo sobre ele eu fiz uns testes com esse programa que é muito legal tá bem mas eu costumo usar o rufus e outras ferramentas é o balena Etia já usei tá bem né E aí tem essas ferramentas aqui no caso de alguma emergência aí você é em sério pendrive e usa essas ferramentas aqui viu pessoal você não consegue estender aí o digamos que não consegue estender o o o espaço em disco né não consegue estender a você consegue estender tudo que você tem no HD para outro você quer instalar o sistema em um HD que você tem no HD prazer clonar né no caso é fica mais fácil você consegue clonar mas é de um para outro aqui no caso você consegue aqui ó de uma partição também como falei para vocês você tá lá com o HD lá você por aqui consegue estender o HD beleza aí você aplica a configuração e aí o procedimento vai ser feito aqui no caso não vou mexer não consegue fazer uma infinidade de coisa com esse programa aqui então ele tá na versão completa aqui não você consegue usar na versão completa beleza aqui em Agri você vai começar eu vou fazer a instalação aqui quanto isso nós vamos ver daqui a pouco qual é a versão aí desse Windows 11 24h2 que a última mas eu vou vocês conferir para você saber que versão é essa tá pegando essa tela aqui pessoal importante você atentar que tem a versão do Windows 11 24h2 completa é compacta porém compacta tá então esse daqui tá com sem o Windows Defender como tá aqui eu te né defender não é sem o Windows Defender é esse daqui é o compacto com defender eu sou pessoas completas só que são compactadas né tá bem mais é para sobrar mais espaço no no seu SSD aí no seu HD no disco né aqui tá aqui tem a versão super light sem defender tem o que eu defendo é o ativismo do Windows Defender chama Windows Defender e tem com o Windows Defender tá então essa aqui é uma super light com ele defenda e essa aqui é uma super light personalizada com barra de tarefas personalizada sem defender e com defender então aí vai 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 de acordo aí com sua necessidade né então se é para trabalho né interessante seria com defender né com muitas coisas importantes você gosta do Windows Defender se você é só máquina se comportar muito bem com ele não tem nenhum problema de ligue aí fica essa opção né fica o critério de vocês eu vou fazer isso aí você ainda nos defende e depois da instalação ainda tem um Windows topop é ainda tem um topop você consegue usar lá tranquilo beleza então a gente vai aqui prosseguir aqui na instalação beleza aceitar tranquilo e beleza chegando aqui pessoal temos aqui é oitenta gigas então a gente vai e a partição de tá gigas você vai criar em cliente o partition cliente partition e você vai aplicar ele já vai automaticamente cria a partição adequada e vai reservar para o sistema determinado do espaço então aqui no caso foi estipulado aqui para o sistema sem megas reservado ficou 16 mega e para o principal aqui foi 79 GB você vai clicar em next aonde está o azul nunca nunca aliás nunca vai dar opção né se observe que você tiver acertado em cima ele nunca vai dar opção quando você clica no primário já te dá a opção de próximo e aqui no caso tá escrito next tá em inglês né feito isso pessoal e aí no caso você pode clicar aqui em cheque no caso aqui é sobre aqueles requisito né então quando você for usar o rufus lá remove os requisitos você adoro pelo pelo rufus tá bom e clica em install E aí é o que pessoal agora vamos ver o desempenho dessa ISO, que é o que interessa vamos ver o desempenho o quanto ela está consumindo, mas dependendo de quanto está consumindo o que importa é a experiência é a experiência como eu falei, eu tenho um processo é consumo de memória 900 né, se você quiser reduzir, é só você segurar a tecla Shift mais o botão direito do mouse e procurar aqui em gosto e modo, né, modo gosto, né, mas está em inglês, gosto mod, temos aqui a Reduce Memory é redução de memória e em tempo real vai estar reduzindo o consumo de memória, como vocês estão observando aqui no caso, se você tiver um aperto aí, segurando a tecla Shift mais o botão direito do mouse, você procura aí tem o modo God Mode de modo de Deus, né, tem aqui o ping teste você pode escolher, escolhendo aqui o DNS da Google ou da Claude Febre, que é o mesmo da da rede X ou você pode estar customizando tá, de acordo com o seu sua preferência aqui é o creando né, pra NAP, né, Tempore Fire, quer dizer que arquivos temporários, né limpar arquivos temporários clean, né, é clean é temporary, né e aí ele vai estar limpando os arquivos temporários né, em segundo plano aí, beleza agora vamos ver o espaço em disco pessoal, pra gente ver quanto é que está consumindo aí no espaço em disco espaço em disco aqui, vamos em este computador vamos verificar aqui juntos 7 GB está consumindo pra mim aqui na minha máquina se você tiver usar se você tiver usando o SSD você desmarca essa opção certo é, aqui no caso você vai em igual o title box aqui, vamos executar com o botão é, direito do mar depois com o esquerdo e executar com o administrador certo aí vamos teclar enter pra ele iniciar com o mais rápido possível quanto a isso pessoal vamos ver a versão aqui a versão é 24h2 é 26.000.233 referente o dia 8 de outubro de 2024 Windows 11 Pro beleza e aqui está pessoal aqui está a seleção aqui tá, as opções pra você tá aí configurando o seu sistema certo e aí você pode estar também traduzindo algumas palavras que estão em inglês aqui tá mas de cara vamos estar instalando aqui o navegador internet browser clica 51 e tecla enter feito isso de cara você vai ver aí várias opções aí pra você instalar de navegador certo e aí você pode escolher aqui o que você quiser vamos ver se aqui ó livre off e não fica coletando seus dados é o livre off ele não coleta dados firefox também não coleta muito dados número 3 você clica 3 e tecla em cima 3 por quê? porque firefox tá número 3 é o firefox ele vai instalar aqui automaticamente tempo real já iniciou a instalação enquanto isso pessoal a gente vai aqui em painel de controle a gente vai conferir aqui as atualizações as atualizações é do dia 8 até o dia 10 né esse sistema aqui ele foi modificado pela equipe Gold Spectrum né nessas datas mas você já viu ali pela atualização é referente ao dia 8 né mas também tem atualizações aqui do dia 10 também de segurança ou acumulativas aqui a 10 de outubro de 2024 ok e aqui tem SKB pra vocês fazer aqui a atualização de segurança tá vendo AKB 50 44 28 4 que as atualizações como ativa que entra aí como de segurança né feito isso pessoal se você digitar as opções aqui é pra voltar é 0 certo aí já já instalou aqui é o Firefox até tecla enter você digita aqui em type option e tecla enter feito isso pessoal a gente vai aguardar aqui carregar e aqui está pessoal aqui tem a opção pra você instalar Netflame Oak aqui tem aplicativos da Microsoft da loja tem aqui também aqui é pra limpar o sistema em 2, 3 tem esse 4 aqui é só você ler vocês vão entender tem o novo que é pra compactar aí pessoal vou procurar aqui agora aqui ó tem um 16 não esqueça de instalar os microvisuals pra rodar o OBS pra rodar alguns jogos pra rodar alguns programas tem o DirectX também que é importante pra um bom funcionamento de muitos softwares é principalmente Steiner Ghost Toolbox aqui aqui no caso 99 se de repente tiver bugado talvez não seja atualizado você clica em 99 pra ver se tem alguma atualização vamos fazer isso agora vamos ver se vai precisar atualizar aqui aparentemente tá atualizando tá vendo update 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 provavelmente estava desatualizado esse painel aqui do Ghost Toolbox então vou esperar ele terminar de atualizar aqui pra gente voltar com a nossa participação ok ok não demorou muito já foi atualizado observa aqui ó pressione qualquer teca pra continuar e aí tá seguindo aqui com uma possível atualização feito isso pessoal vamos teclar agora a treca 10 pra você atualizar pra você instalar Microsoft Store ou instalar Xbox console company né e etc vai aparecer essa lista aqui você vai vai ler aqui eu tenho Netflix Spotify painel de controle NVIDIA tem um painel de controle da Intel Graphics comando centro centro de comando da Intel Graphics certo tem o Terminal enfim eu vou escolher aqui agora a loja Microsoft Store loja né observe não temos loja aqui não vem com loja viu agora vamos colocar aqui o número número 1 que é o número da loja número 1 aqui em Tape Option tecla Enter meu inglês não é do melhor pelo jeito nem o português vamos aguardar com paciência e já iniciou a instalação ok pessoal sem mais delongas estamos aqui de volta observe que a loja já está aqui funcionando sem mais delongas perfeitamente beleza então é isso pessoal aproveite bastante aí pessoal veja o feedback das pessoas aí no próprio youtube você vai ver vários vídeos falando sobre essa ISO muitas pessoas gostam de usar ela porque ela é boa para desempenho de jogos aí então se é bom para desempenho de jogos deve ser bom também para edição de vídeos também você que edita vídeos e programas pesados muita gente tem um ótimo feedback a respeito testa aí na máquina de vocês depois você me fala aí beleza e é isso família tamo junto grande abraço e valeu